Era madrugada do último sábado para domingo, por volta de duas horas da manhã, a Tamires tinha ido a um aniversário. Não queria ficar na casa porque sabia que o ex, que ela tinha terminado há poucos dias, não tinha saído daqui. Ela tinha dado uma data, olha, eu preciso que você saia daqui o quanto antes. Mas ele continuou aqui. A Tamires estava tentando seguir a vida dela com o bebê. Quando ela chegou da festa, desceu do carro do aplicativo, foi até a casa da irmã, que fica bem aqui ao lado. Quando ela olhou pela janela, que viu a casa incendiada, ela se desesperou. A situação do quarto, que ela dormia com ele, ficou exatamente assim, todo destruído. O bercinho da criança está ali, completamente queimado. O quarto destruído, parte da parede caiu, o teto também não aguentou a pressão das chamas. A Tamires, com a criança nos braços, começou a pedir socorro. Logo o corpo de bombeiros chegou aqui, mas, infelizmente, o quartinho que ela tinha preparado para o bebê acabou. Ficou completamente queimado e a casa agora está assim, virada. Olha a cômoda, olha o que sobrou das coisinhas do bebê. A atitude dele foi totalmente uma atitude covarde, porque ele achou que não ia perceber que foi ele que colocou. Mas, no momento em que eu cheguei, ele estava saindo. E é onde viu a fumaça já no quarto, saindo do quarto já. Não existe nenhuma justificativa para o que ele fez, mas ele alegou o quê para você? Por que ele fez isso? Para mim, nada. Mas, para a polícia, na hora que pegou ele, ele falou que era simplesmente pelo fato de eu conversar com o ex. As equipes do quadragés segundo batalhão logrou o êxito em estar encontrando o autor do fato na casa da tia, já pelo setor Nova Esperança. Notou-se que ele estava embriagado, que ele estava bastante agressivo, inclusive, no momento da prisão, teve que fazer uso da força para poder contê-lo. E depois começou a choradeira, né? Que ele falou que era por conta de ciúme e que não aceitava o final do relacionamento. E vem cá, ele também estava usando a tornozeleira eletrônica por ter agredido uma outra mulher. Justamente, ele estava utilizando, rompeu a tornozeleira, foi para o Tocantins e retornou para cá. Foi quando o neném nasceu, que hoje está com 24 dias. Agora, a Tamires precisa de tudo, viu, gente? De roupa para bebê, de um berço novo, de cama, de cimento, de mão de obra. E o pix dela está na tela. Se você pode ajudar essa mãe a garantir dias melhores, meses melhores, uma situação melhor para essa família, que agora é só ela e o bebê.